Nossa, que flor bonita! Vou pegar uma pra mim e levar pra minha professora. O que é isso que ela tá fazendo? Ai, meu Deus do céu! Ai, ela vai pegar minha flor! O que é isso que ela tá fazendo? Ai, eu ia pegar uma pra mim e dar pra minha professora! Você tá doida? Não! Essa flor aqui é minha relíquia! Você não vai relar a tua mão! Nossa, avó, desculpa! Você não pode fazer as coisas sem pedir, Emilia! Onde já te viu você pegar uma flor de relíquia dessa? Tira os olhos das coisas, minha! Nossa, avó, eu só queria dar uma pra minha professora! Eu não queria que você ficasse brava comigo! Me desculpa! Emilia, nas coisas dos outros não se mexe, Emilia! Essa aqui é minha relíquia, Emilia! Sabe por que eu vou te falar? Pega a flor do meio do mato! Tem tanta flor aí no meio do caminho agora que você tá indo pra escola em vez de pegar as coisas dos outros, que é a minha estimação! Mamãe, 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 calma! Calma, mamãe! Por que você tá assim exaltada, filha? O que tá acontecendo, filha? Por que sua avó tá gritando com você? É que eu ia pegar uma pra mim e dar pra minha professora, pai! Nossa, mãe, por que você tá tratando a sua netinha assim? Tudo isso por causa de uma flor! Uma flor de tal amor da senhora, pelo amor da senhora!